Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal de um tudo. Eu estou com essa cara aqui, só derrota, por quê? Porque hoje vim, né, sem minha máscara, que são minhas maquiagens, e eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço a minha make dia a dia. Não reparem no espelho, porque foi o mais fácil que eu achei, e é o único que eu tenho pequeno. Bom, por onde que eu começo? Geralmente eu começo por um protetor solar, né, eu coloquei aqui porque já estava acabando, então eu raspei do negócio, porque o protetor é muito bom, e aí eu vou passar, eu passo, geralmente eu passo no... Gente, é muito importante vocês limparem seus pescoços, tá? Passe um negocinho pra limpar, dá uma esfoliada, que é muito bom também, porque... Ah, que cria pele morta, né? Logo depois que eu passei o protetor, eu vou vim com um outro protetor, é da Renew, tá? E eu venho com o protetor da Renew também e passo aqui, porque ele, gente, ele é... Ele fica da cor da pele, né? Ele é da cor da pele. E eu gosto de passar também. E aí eu faço assim... Depois... Depois... Dá licença aqui, né? E aí eu venho com a sobrancelha... Eu venho penteando ela porque eu só preencho. Eu não deixo ela tão marcada. Geralmente quando é dia a dia eu não deixo ela marcada. Tá acabando. De tanto que eu uso. Eu geralmente uso essa aqui na frente, que eu gosto de deixar ela bem clarinha, então eu uso essa aqui nessa parte. E aí eu dou aquela molhadinha de lei, faço isso aqui, ó. Porque... Pra deixar ele mais clarinho. É baba mesmo, gente. Eu venho aqui... E aí eu preciso de um novo pincel. Esse pincel tá com cocô. E aí eu só venho e faço. E daí eu venho do outro lado com a mesma cor... Com a mesma cor clara que eu passei da primeira vez. E venho e passo do outro lado também. E aí ela vai ficar assim, ó. Toda borradinha, mas não tem problema. Porque a gente vai vir com o... É, vai vir delimitando a sobrancelha. Passar o mais escuro. E eu vou pegar aqui, ó. Mesma coisa, baba. Vou misturar aqui pra ficar mais escurinho. Sempre assim, jogando pra ponta do pincel. E aí eu vou fazendo isso aqui. Gente, eu faço isso aqui, ó. Assim, sabe? Porque ela não tem formato aqui em cima. Ela só... Sabe? E aí eu tenho que preencher. Então eu faço isso aqui, ó. Eu faço assim. E aí eu venho. E aí eu deixo assim. Depois, eu venho só fazendo de novo. Espumando, né? Aqui. E deixando ela bem... Eu só não passo aqui. Porque aqui não tem cabelo nenhum. Então eu fiz uma arqueada aqui. Então eu não vou mexer aqui. Eu só vou empurrar pra cá. Também, ó. Enfim, gente. Gente, eu tô daquelas pessoas que não sabe... Sabe o básico, sabe? Eu sei o básico. Seu básico de espumada. Seu básico... E dá pra fazer alguma coisinha, gente. Se você já sabe o básico... Isso é o que importa. Ai, Jesus, cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá só pela misericórdia. E aí eu venho com o meu pincelzinho. Esse negocinho aqui... Eu peguei da minha amiga e nunca mais devolvi. Porque eu gostei. Eu não tô nem aí se ela queria ou não. Mas ela viu pegando, tá, gente? Eu não peguei escondido, não. E aí eu pego, né? Um pouquinho daqui, daqui. E... Faço isso aqui. Porque eu... Isso aqui é um corretivo. Eu... Venho só... Fazendo aqui, ó. Eu passo aqui também... Pra saltar a sobrancelha pra cima. Gente, eu não gosto muito de passar aqui, não, ó. Eu gosto de deixar aqui mais... Mais assim, um ar de mistério, sabe? A mesma coisa aqui. E ela vai ficar assim, ó. Gente, eu não... Eu não acho que fica muito forçada. Mas fica assim. Eu não acho que ela fica forçada, não. E aí, vocês perceberam que a pele, ela já tá bem naturalzinha, sabe? Ela tá com... Com as coisas naturais da pele, mas... Eu não gosto muito de deixar aquele negócio que parece que realmente é base. Eu só gosto de tampar. Vou usar a base da Merkey. E aí eu vou passar. E aí eu vou usar essa base aqui da Louis Ance, da Matte. Ela já tá bem acabadinha, já quase não tem nada. Mas ela é a única que eu acertei na cor. A base da Merkey também, gente. Eu errei na cor. E como eu... Eu sou dessas. Eu erro. Eu vim descobrir... Eu vim descobrir esses dias que a base, ela... Você consegue ver a cor por aqui, ó. Você passa aqui. Porque se ela mesclar com o pescoço e com o rosto, é a sua cor certa. A minha pele, né? Ela fica assim. Eu acho que fica certinho no meu rosto. Ó. Ela fica certinha no meu rosto. E aí... Ela fica certinha no meu rosto. E não fica o negócio marcado. Mostra realmente as minhas marcas. Porque eu... É meio que dia a dia. Eu não gosto de ficar tampando tudo. Eu não gosto daquele negócio de ser feito... Você olha pra cara da pessoa e fala... A pessoa passou maquiagem, sabe? Não gosta. E aí... Depois disso, eu venho com outra base. Que eu errei a cor. Como sempre. Da MAC. Gente, essa aqui eu comprei no Mercado Livre. Acho que por isso que eu errei a coisa. Eu tenho até medo dela ser... Dela ser paraguixa. Mas enfim. Dá bem pra minha pele e é isso. E aí eu venho aqui, ó. Como ela é um pouquinho mais escura que a minha cara... Que o meu rosto. Eu passo aqui, ó. Faço aqui também. Porque ela... O meu queixo, ele... Tem uns negocinhos assim, sabe? Eu não gosto. Eu... Essa papinha, eu geralmente tiro. Ela fica assim, ó. Viu? Não fica um negócio... Vá, marca. Uá! Tô tocando. Eu faço esse aqui, ó. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Tá focando? E aí eu venho com essa... Esse daqui... Esse flequinho aqui. Ele já é... Aquele ali, ele é mais... É... Eu não sei explicar os pincéis, mas ele... Esse aqui, ele é mais gordinho. E aí eu venho só dando batidinhas assim... No rosa. No blush. E aí eu faço assim... Porque é onde eu quero que fique a rosa. E aí fica assim. Tá vendo? E logo em seguida, eu venho com o iluminador. O iluminador da Uni. Eu não sei onde foi que o meu namorado comprou esse aqui, mas... Esse coisa aqui, mas eu amei. E aí eu passo só em pontos que eu quero que brilhe. Na pontinha do meu nariz. Aqui. E só. E aqui. Só. Então é uma maquiagem que ela só realça, né? A... A... Não sei se está mostrando aí pra vocês. Mas brilha bastante. Quando eu... Quando eu estou assim... De bem com a vida. Eu venho com essa corzinha aqui, ó. Essa aqui. Essa. Ela é meio pastel. Ó. E aí eu venho com ela. Com esse pincel aqui. Tá vendo? Esse pincel aqui. E aí eu venho passando... Só aqui, ó. E aí fica assim. Ela dá um levantar no seu olhar. E aí... Com... Com... Com esse tango. Que ele é muito bom. Gente, não sei se vocês conhecem. Ele já é bem antigo mesmo. Ele já tem... No mercado já faz um tempo. E aí ele vem... Eu não sei se vocês sabem. Mas eu descobri isso há um tempo... Uns meses atrás. Esse aqui é único. Não tem outro aqui dentro. Eu achei que tinha. Porque esse aqui você enfia aqui dentro, né? E aí você abre aqui embaixo. E ele fica mais grosso. Mas ele não fica mais grosso. Porque tem um outro aqui. E eu... Gente, eu jurava que eu achava que entrava... É um... Ah, eu não sei explicar. Mas eu achava que tinha outro aqui dentro. Que era mais grosso. Na verdade, não. Porque esse aqui ele acaba saindo mais. E esse aqui ele... Como ele vai passando por aqui, ele é afim. Aham. Sei. Enfim. Tô fazendo o meu gestão do coisa, né? Mas... E aí você passa. Eu vou... Passar aqui, ó. E eu vou puxando de baixo. Pra se falando. E eu percebi que não tava gravando. Mas basicamente, eu só passei esse aqui em cima dos meus cílios, né? Em cima e embaixo eu passei. É... A única coisa que muda é que eu uso o grosso primeiro. O grosso primeiro. E logo depois... O fino. Às vezes eu passo um iluminadorzinho aqui. Hoje eu não vou passar. E eu venho com um pó... Eu sempre esqueço. É com pó compacto. Não sei. Eu sempre venho com um pózinho. E passo aqui, ó. Nas minhas olheiras. Ó. Na região das minhas olheiras. E aí depois eu só venho passando. Pra tirar. Né? E o batom. Que eu já rafo. Deu uma retocadinha aqui. Eu só faço pra dar uma corzinha mesmo. Porque boca eu não tenho. Ó. Só pra dar uma corzinha e falar que eu tenho boca. E aí ele fica assim. Eu tirei meu... Meu coisinha já. E aí ele fica assim. FINGERS DOWN MY SPY Now you're looking at it high Oh won't you rub your fingers down my spot Girl you're looking at it high Oh won't you rub your fingers down my spot Girl you're looking at it high Oh won't you rub your... FINGERS Tchau gente. É isso. Minha maquiagem dia a dia é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no meu canal. E tchau. Tchau. Tchau.